Fala senhores e senhores Tecnerds, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje é um tipo de vídeo diferente aqui no canal, porque geralmente eu faço uns reviews muito complexos e muito longos dos produtos que eu testo, e hoje eu vou tentar te passar uma opinião um pouco mais de usuário, depois de ter passado 15 dias com um notebook bem interessante da Samsung. Eu tô falando do Style S51 Pro, essa belezinha aqui que tenta ganhar as pessoas pelo misto entre desempenho satisfatório para jogos e tarefas do dia a dia, e uma cara de notebook mais bonito, executivo e leve para carregar na mochila. Será que esse cara é bom? Será que a Samsung manda bem também em notebooks e não só em smartphones? Isso eu vou te contar nesse vídeo, eu queria ter passado mais tempo com o produto, tenho que devolvê-lo para a Samsung, mas mesmo assim tive uma experiência bem legal com ele, e vou te contar as coisas boas e ruins que eu achei nesses mais ou menos 15 dias de uso com o Style S51 Pro. E Tecnerds, estamos aqui com o Style S51 Pro da Samsung, aqui na frente para vocês darem uma olhada, eu tô fazendo esse vídeo mais intimista para vocês, não com cara de review, mas com cara de daily use do produto mesmo, tá? 15 dias depois eu posso comentar algumas coisas legais com vocês sobre essa máquina que foi minha companheira na BGS, durante o evento onde eu estava lá, convidado pela Logitech, e eu pude fazer bastante coisas com ele nesse processo. Para começo de conversa nós temos uma tela Full HD na tecnologia PLS e com 15.6 polegadas, e com tecnologia anti-reflexo, então vocês estão vendo alguns poucos reflexos de luz aqui na tela, realmente podia ser bem pior, podia ser uma tela brilhante, e ela tem esse acabamento meio fosquinho que deixa o brilho do sol um pouco menos agressivo, tá? Eu tô na frente da minha janela aqui de casa, o sol tá batendo aqui, e não tá tão agressivo quanto outras telas, tá? É uma tela que tem uma leitura muito boa, talvez até a câmera esteja expondo um pouco demais, se eu baixar a exposição, tá vendo? Vocês conseguem ver melhor? Tá vendo? Não fica tão exposto assim. Mas é um notebook que tem uma tela muito satisfatória, é uma tela que tem HDR, é uma tela que você pode ligar ou desligar o modo HDR, é uma tela muito boa para consumir vídeos, séries, para jogar. O modo HDR ajuda bastante em jogos onde a gente tem bastante luzes diferentes, como sombras, e por exemplo, eu tava jogando Resident Evil 2, e aqui esse jogo realmente tem lugares muito escuros, lugares muito claros, é uma tela que tem um brilho máximo bem satisfatório, mas o brilho mínimo é bem bom também, é bem baixinho e não tem nenhum problema, tipo, não tem nenhuma aberração cromática. O brilho máximo é bom, eu não acho que essa tela passe de 500 nits de brilho, mas mesmo assim é uma taxa de leitura satisfatória, até num ambiente super claro como eu tô. O teclado é um teclado do tipo ilha, deixa eu tentar mostrar para vocês, ó, o teclado é um teclado do tipo ilha, é um teclado bem interessante, porque é um teclado com essas teclinhas chatas, né, ó, teclinhas chatas, mas uma coisa muito boa é que ele tem todos os sinais em português, tem todos os acentos bonitinhos que você precisa, e bem aqui, ó, que é uma coisa que eu adoro, ele tem um sensor de impressões digitais. Aqui do ladinho você pode ver, ó, que ele tem um sensor de impressões digitais, ele desbloqueia a máquina muito fácil, não é um botão clicável, mas é só encostar o dedo que ele realiza a leitura do seu dedo sem nenhum problema, tá? É um notebook bonito, todo feito de alumínio, é um alumínio muito resistente, ó, realmente, ó, tampa de alumínio, tudo de alumínio, não reparei a bagunça ali atrás, realmente os cabos estão bem bagunçados, mas é um notebook de alumínio muito bacana, muito resistente, você não sente aquele creque-creque de plástico, ele é muito robusto mesmo, e a gente tem um trackpad aqui embaixo de um tamanho aceitável. É um trackpad com clique muito bom, é um cliquezinho bem interessante, ó, clique muito bom mesmo, não é o trackpad mais sensível que eu já usei, mas ele é muito bom, poderia ser um pouco maior, mas ele é muito bom em dar conta do recado, eu não tenho nenhum tipo de reclamação. E uma das coisas mais legais desse notebook é que ele tem uma performance muito boa mesmo, tá? A gente tá falando de um processador Core 7 de última geração, é um 8565U com um clock de 1.8 até 4.6 GHz lá no modo turbo, a gente tem 16 GB de Honda DR4, uma placa de vídeo GeForce GTX 1650 com 4 GB de Honda DR5, e a gente tem aí, aqui nessa máquina, 256 GB de memória de SSD, mas não é o SSD mais rápido do mundo, tá? Tem SSDs mais rápidos, mas a gente tem aqui também a capacidade de colocar mais dois slots dentro. Então a gente tem o SSD padrão e uma capacidade pra colocar mais dois slots de SSD M.2, então isso ajuda muito, dá pra você expandir a máquina aí pra 4, 2 TB, dependendo de quanto você tiver dinheiro pra gastar com o SSD, mas eu até recomendo que você coloque, sei lá, dois SSDs aí de, por exemplo, 1 TB, ou dois de 512 já servem muito bem, e eu, se fosse vocês mesmo, substituiria o SSD dessa máquina que vem, o SSD mais barato, mais básico, por um SSD M.2 de alta velocidade, aí a própria Samsung tem a linha Evo, o que é muito boa mesmo, tá? E é um produto que tem dois slots SSD e um slot pra HD, então você pode colocar um outro HD também da sua preferência, mas por padrão ele vem com 256 e é muito bom, cara, porque assim, nos tempos de hoje, as empresas que mandam notebook com HD, elas pra mim estão loucas, né? SSD é uma coisa que já não é cara hoje em dia, as empresas poderiam muito bem mandar, né, pra gente, qualquer notebook ou computador tinha que vir com SSD hoje em dia, mas é uma coisa que não acontece em muitas marcas. Teclado bem gostoso, como eu falei pra vocês, é um teclado do tipo ilha, é um teclado com esse padrão chicletinho, é um teclado que pra jogar, não sei se vai ser muito legal, mas pra digitação é muito bom, tá? Não é barulhento, confortável, tem um travel de caps muito bom, não é um teclado duro, nem mole demais, tem o Numpad, deixa eu mostrar o sensor de pressão digitais pra vocês, funciona muito bem, presta atenção, botou o dedo, desbloqueia, muito rápido, ainda vou fazer de novo, ó, botei o dedo, desbloqueia, muito rápido, funciona muito bem, eu gosto muito desse sensor, ele dá muita segurança pro produto, e também dá bastante versatilidade pra vocês bloquear, não gosto muito da webcam pra usar o Windows Hello, webcam de 720p, bem pobrinha, bem simplinha, mas é o que muitos notebooks usam hoje em dia, é pra videochamada, tá? Agora falando de desempenho, de verdade, assim, de desempenho no dia a dia, tudo que eu fiz foi muito bem, tá? Jogos foram bem, os aplicativos tipo Word, Excel, essas coisas muito bem, navegação na internet muito boa, um ponto negativo que eu não gosto desse notebook é o áudio, eu acho que realmente a Samsung, ela deu uma erradinha nesse áudio aqui, a gente tem aqui embaixo duas pequenas saídas muito tímidas de áudio, e a própria Samsung diz que é um som envolvente, encorpado, né, é um som 360, mas na verdade é um som bastante simplório, bastante baixinho, deixa eu tentar até reproduzir pra vocês, ó, vou tocar aqui o tomate, espero que eu não tome strike do Jacquin, vamos lá, vamos colocar um vídeo aqui, ó, Tom Perro, Tom Perro, enfim, é um volume baixo, tá? A gente tem dois speakers aqui, eles não tem aquele Tune by AKG, que a Samsung geralmente usa, são speakers baixos, acho que é tipo, a única crítica construtiva que eu tenho pra fazer contra essa máquina, é que o áudio é bem baixinho, é um áudio super simples, não é um áudio envolvente, nem poderoso, como a própria Samsung diz, mas eu acho que podia melhorar, tá? Um segredo é sempre colocar ele debaixo de uma mesa, ou colocar assim, sei lá, na sua perna, ou colocar, sei lá, a mesa cobrindo o áudio pra dar uma melhorada, não sei, eu acho que de nenhum jeito esse áudio vai melhorar, a não ser que você bote a mão aqui pra dar uma acústica melhor, mas enfim, não é recomendável. É um áudio baixo, é um notebook pro mercado corporativo, então não é um notebook gamer que tem um som altíssimo, nem o meu ódio sei que é da Samsung, tem um som muito alto, e fica aí o feedback pro pessoal da Samsung, que trabalha com notebooks, a área de notebooks da Samsung, que é uma área que vocês podem melhorar, é o áudio, eu não sou muito fã do áudio do meu ódio, vi que o áudio do ódio sei 2 está fenomenal, quero muito testar, mas o áudio do meu ódio sei de segunda geração, também é baixinho assim, e talvez seja uma característica dos speakers da Samsung, não são tão altos, mas não é um som ruim, não é um som feio, é só um som baixo, é um volume baixo, e isso não é muito legal não, os MacBooks por exemplo, tem um som absurdamente alto, enfim, mas também custou muito mais caro, né? Bom, falando de desempenho, vamos abrir um jogo aqui pra mostrar pra vocês, eu vou tentar abrir o Resident Evil pra mostrar pra vocês, porque assim, eu tenho três jogos instalados aqui, o CSGO, o PUBG da Steam, e esse jogo, Resident Evil 2 Remake, que é um AAA, né? Deixa eu só digitar a meia senha da Steam com licença, estamos aqui jogando em tela cheia, em resolução Full HD, com 100% da resolução de qualidade de imagem, uma taxa de atualização de 60 Hz, que é o do monitor mesmo, taxa de quadros cravada em 60 FPS, e as texturas estão todas ali, entre altas e médias, tá? não tem nada de muito diferente, eu acho que não dá pra você jogar com nada de muito diferente do que isso, olha, o jogo tá indo muito bem, cara, 60 quadros, bem cravadinho, sem nenhum problema, não tô vendo nenhuma não drop de frames, acho que vai dar pra jogar alguns títulos AAA aqui, sem se preocupar muito, não acho que vai dar pra subir as taxas de frames a muito mais do que 60, no médio e no alto, pra jogos AAA, esse foi o único AAA que eu tentei nos 15 dias que eu tenho, tá? Mas ó, tudo funcionando perfeitamente bem, sem nenhum problema, transições fluídas, não percebi nenhum drop de frame, e jogos mais básicos, como eu falei pra vocês, como League of Legends, Overwatch, que eu já testei aqui, mas desinstalei na máquina, e o PUBG mesmo rodou muito bem, tá? O PUBG também rodei com tudo no médio barra alto, e mesmo sendo um jogo mais pesadinho, que é o PUBG da Steam, esse PC se comportou muito bem. Entendo que seja um computador que não seja voltado pra isso, um computador que não é um computador gamer, mas se você quiser jogar, pode, pode jogar seus jogos casuais, e a Samsung não foca nesse computador, pra gamers não, tá? A gente tem um foco pra pessoas que querem fazer trabalhos artísticos, pra pessoas que querem trabalhar com Photoshop, Premiere, eu consegui instalar o Premiere aqui, e já desinstalei, ele rodou bem, mas não rodou daquele jeito maravilhoso, os renders são razoáveis, pra você que é editor de vídeo, talvez seja uma máquina um pouco cara, eu não sei se o valor de 7.500 reais que a Samsung pede nesse monitor, seja muito voltado pra edição de games, eu acho que você pode gastar mais barato, e comprar o WhatsApp de segunda geração que eu tenho, que tem uma GTX 1060, e pode ser muito mais interessante pra você, entendeu? Você troca, claro, o design estiloso, que é o foco da máquina, por um corpo de plástico, mas consegue outras coisas também, e claro, tem outros notebooks de outras marcas, que podem ser boas opções pra vocês também, mas é um computador interessante, tem um áudio um pouco baixo, tem um teclado muito agradável, tem uma tela muito bonita, realmente muito bem definida, tem o sensor de impressões digitais, que pra mim ajuda bastante, e tem o design que é muito bonito, de tampa fechada, ele é um notebook muito bonito, vocês podem ver que é um notebook muito bonito, pega um pouco de marca de dedo, mas é muito bonito, essa cor é muito bonita, ele é pesado, ele tem 1,8 kg, não é um trambolo de 2,5 kg, com alguns computadores aí, mas também não é um ultrabook levinho, de 1 kg e pouquinho, tá? E aqui como eu falei, olha o tamanho das saídas de som, como são baixinhas, mas assim, dão pro gasto, não são altas, mas dão pro gasto, ah, e só pra falar de conectividade, que é uma coisa que eu acho que eu não falei com vocês ainda, a gente tem aqui, é, entrada USB normal, 3.0, entrada USB-C, que é muito bom, a entradinha aqui é HDMI, entrada de rede, entrada de fone de ouvido, aqui é a entrada de power, né, que é o cabinho pra carregamento dele, e é um notebook com entradas básicas, aqui a gente ainda tem, uma entrada pra cartão, e mais uma entrada USB 3.0, então, duas 3.0, uma entrada pra cartão de memória, um USB-C, que é bom, porque você pode fazer algumas coisas legais com USB-C, enfim, um notebook pronto pro futuro, dá pra você passar bastante tempo com ele, se você não é um heavy user pra jogos, ele vai durar muito tempo, robusto, feito de metal, e eu gostei bastante do tempo que eu passei com ele. Se você gostou do vídeo, eu vou deixar aqui embaixo alguns links pra você consultar o preço, se você quiser comprar, mas se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, se você gostou desse tipo de vídeo, um pouco menos formal, um pouco mais pessoal, me avisa, um grande abraço, e até o próximo vídeo.